Olá, nós somos alunos de medicina veterinária da faculdade Multivics e hoje vamos falar sobre a dermatobia ônibus. Onde na sua ordem ela é díptera e seu gênero é dermatobia. Bom, ela é causadora de mamíse, mas popularmente ela é conhecida como a mosca do berne. Suas larvas são biontófagas, ou seja, elas só vão se desenvolver e se alimentar exclusivamente de tecidos vivos. Com isso, não vai ter presença de berne em carcaças de animais ou em áreas necrosadas. E ela tem bastante importância na veterinária, onde vai acometer muitos animais de rua pela situação precária que eles têm. Com isso, é muito difícil o tratamento e vai prejudicar, diminuindo a produção animal. Seus principais hospedeiros são homens, mamíferos e aves terrestres. Porém, ela não é considerada uma zoonose, já que o berne é passado do vetor para um homem e não de um hospedeiro para o outro. Seus relatos de casos vêm em todo o território mundial, não tendo relevância em somente um lugar. E sua dispersão vem através de insetos foréticos, ou seja, não necessariamente tem que ser somente a mosca do berne para infectar um hospedeiro. E sim, pode ser esses insetos. Um exemplo deles são as moscas dos chifres, como podemos ver na primeira imagem. Mosquitos colicídios, um exemplo é o aeps, que podemos ver na imagem do meio. Ou os anófiles, na última imagem. Sua morfologia é bem específica, onde as moscas são de média a grande porte, possuindo uma cabeça avantajada e amarela, com olhos avermelhados. Porém, sua boca é vestigial, não apresentando aparelho bocal. Com isso, elas não se alimentam e sua vida útil é reduzida, sendo em média de duas a três semanas. No seu estágio larval, seu formato é piriforme, onde a porção anterior é um pouco mais larga, possuindo fileiras de espinhos. E a sua abertura oral vem com um par de ganchos em formato de foice, que vai fazer a dilaceração do tecido. E sua porção posterior é fina e lisa, com os estigmas respiratórios, que são fendas, que é por onde ela vai fazer a respiração. Muitas das vezes, é essa parte que visualizamos nas feridas. O ciclo de vida de dermatóbia homens se inicia com a cópula entre macho e fêmea, púlberis, ou seja, maduro sexualmente. Após a cópula, a fêmea assume um comportamento diferente de outras moscas, porque não é ela que vai ouvi-por diretamente sobre um hospedeiro. Ela faz isso a partir de insetos floreticos. Então, ela captura alguns insetos, coloca os ovos na parte abdominal dos insetos, e eles é que vão transportar os ovos e depositá-los sobre um hospedeiro. Esses insetos, como a Verônica já citou, são mosquitos do gênero coulix, anópolis e aedes, e também a mosca dos chifres. Após a liberação dos ovos sobre um hospedeiro, como por exemplo um rovino, vai começar a etapa de incubação, que dura em média de seis dias, e que é influenciada pelo calor que o hospedeiro emana do seu corpo. Após o processo de incubação, a larva vai sair dos ovos e vai penetrar no tecido subcutâneo. Essa penetração, ela é facilitada pela presença de poros e folítulos pilosos na epiderme do hospedeiro. E essa miíase, ela é classificada como uma miíase furocular, porque não precisa de uma lesão, de uma ferida, para que a larva consiga penetrar no tecido do hospedeiro. Então, quando ela penetra, ela vai induzir no local um intenso processo inflamatório. Esse processo vai gerar produtos de secreção, como o pus, que vai servir de alimento para a larva L1. Então, após ela se alimentar, a larva L1 vai evoluir hormona para a larva L2, que vai ser alimentado o mesmo produto e evoluir para a larva L3. A L3 vai sair do tecido subcutâneo do hospedeiro e vai se enterrar sobre o solo, no ambiente externo. Esse comportamento serve para ela se desenvolver num casulo ou numa pulpa, né? E esse desenvolvimento vai levar à formação da mosca gota. Essa pulpa, esse desenvolvimento na pulpa, vai ser influenciado pela temperatura e pela umidade do local, sendo que em ambientes frios e secos, esse processo vai demorar muito mais tempo do que em ambientes quentes e úmidos. E após esse desenvolvimento na pulpa, vai emergir a mosca adulta, que ela já nasce ali, ou seja, madura sexualmente, pronta para a cópula. Essa mosca, ela não se alimenta, então a expectativa de vida dela é muito curta, em média de duas semanas. E ela consegue sobreviver esse tempo por conta das suas reservas energéticas, que ela adquiriu ainda na fase de larva, onde se alimentou de produtos inflamatórios. Aqui a gente tem uma imagem mostrando mosquitos do gênero anófiles, com os ovos e as larvas na parte abdominal, que foram depositados por dermatômia. Esses mosquitos é que vão levar os ovos até o hospedeiro e depositá-los lá para que o ciclo continue. E aqui a gente tem umas outras imagens, que foram tiradas do repertório de parasitologia da USP. A primeira foto mostra a forma adulta de dermatômia, já fecundada e com os ovos na soporção final. A segunda imagem mostra o formato perifope da larva. Na terceira foto a gente tem um exemplo de alguns insetos floreticos, com os ovos na parte abdominal. Depois a gente tem uma foto mostrando como que é o corpário, que é a forma onde guarda, digamos assim, a larva L3, para que ela consiga se desenvolver e formar a mosca adulta. E por fim a gente tem a forma adulta mostrando as características da mosca, dos olhos avermelhados e do seu corpo metalizado. A miíza se dá pela inflamação causada pela larva. Os principais sinais e sintomas é a visualização da larva, conhecida popularmente como berne, que causa feridos com aproximadamente de 2 a 3 centímetros na pele. A ferida causada pela larva pode acarretar a outros tipos de miíza, também conhecida como a popular bicheira. Outras causas e sintomas também que podem ser apresentados é a hiperemia. O que é a hiperemia? É a vermelhidão na pele causada pela inflamação que faz com que ocorra ou aumenta a circulação de sangue no local. Prurido. É uma coceira provocada pela inflamação que causa um grande desconforto ao animal. E a secreção purulenta, que é o pus, que é um sinal de infecção por bactérias que tem aspecto grosso e coloração amarelada ou esverdeada. O abscesso, e que causa também o abscesso. O edema. É o inchaço provocado pelo acúmulo de líquidos que, de acordo com essa inflamação, ele causa também a dor. Bom, em relação à fisiopatologia de dermatóbia hominis. Bom, primeiramente, a larva vai ter uma penetração ativa no tecido subcutâneo. E essa penetração ativa no tecido subcutâneo vão fazer com que sejam liberados mediadores inflamatórios. Ou seja, a presença de um corpo estranho no tecido vai fazer com que ocorra uma lesão, uma inflamação tecidual. E após essa inflamação tecidual, também vai ocorrer uma vasodilatação no local. E isso vai causar uma hiperemia ativa. Esse processo de inflamação vai fazer com que ocorra uma resposta celular. E essa resposta celular, ela é predominantemente formada por eosinófilos e linfócitos. Após essa resposta celular e essa penetração ativa, a célula vai começar a se alimentar do tecido do animal. Porque ela é uma miase obrigatória. Ou seja, ela se alimenta de tecido vivo. E essa alimentação vai fazer com que ela ocorra o desenvolvimento da larva. Ou seja, a larva vai começar a desenvolver os seus estágios lavais e vai começar a aumentar de tamanho. E todo esse desenvolvimento vai fazer com que ocorra o acúmulo de líquido e também o aumento da larva vai fazer com que haja a presença de um edema no local. E além do edema, também vai ser formada uma cavidade circundada em volta da larva. E essa cavidade circundada, geralmente, ela é formada por um tecido conjuntivo espesso. E nesse tecido conjuntivo espesso, tem a presença de células inflamatórias, como monócitos e mastócitos. Então, além do subcutâneo, também vai poder ser vista uma lesão cutânea, uma lesão vista a olho nu. Então, ali em volta da larva, vai haver uma lesão com um nódulo. E esse nódulo, geralmente, há um orifício nele. E esse orifício vai fazer com que a larva respire por ele. Ali que ela vai ter o ar para ela respirar e continuar sobrevivendo. Também, esse processo inflamatório vai fazer com que ocorra a presença de pus, líquido purulento, que também vai ser uma fonte de alimentação para a larva. Além disso, também serão formados abscessos muito profundos e altamente dolorosos para o animal. Todo esse processo de inflamação e também de infecção secundária, que geralmente se dá por infecções bacterianas, vão fazer com que ocorra um grande desconforto ao animal. E esse grande desconforto pode causar a presença de... Além de abscessos que eu tinha falado, também vai causar a presença de prurido. Ou seja, o animal vai querer ficar coçando no local. E caso o animal seja um animal de produção, a sua produtividade vai diminuir bastante. Por exemplo, se for uma vaca de leite, ela vai estar sentindo muita dor, muito desconforto, muito estresse. E isso vai fazer com que diminua a sua produtividade. A quantidade de leite que ela produz vai abaixar. Se for um gado de corte, ele não vai conseguir se alimentar da forma que ele deveria. Então, ele vai emagrecer. Então, no caso, essa doença vai causar grandes danos ao produtor. Aqui na primeira imagem mostra a presença de um abscesso, que esse abscesso pode ser formado pela lesão, mas a infecção. Na segunda imagem mostra um animal com prurido, ou seja, com uma coceira devido ao extremo desconforto. E na terceira imagem mostra a imagem de um bovino estressado. Após esse processo de inflamação, vai ocorrer o tratamento ou a morte da larva. E depois disso, vai começar o processo de cicatrização. E como que ocorre esse processo de cicatrização? Ele ocorre pela deposição de tecido conjuntivo fibroso no local lesionado. Ou seja, ali no local da lesão vai ocorrer a presença de uma fibrose. Esse tecido conjuntivo fibroso é afuncional, ele não tem função nenhuma, mas ele vai servir para que ocorra, de fato, a cicatrização do local. Nessa imagem mostra, é uma imagem explicativa que mostra a formação de uma cicatriz. Na primeira etapa mostra o tecido normal. Na segunda mostra um dano tecidual. Em seguida mostra uma inflamação, a presença de uma inflamação no tecido. Depois a formação de um tecido para cicatrização. E na última imagem mostra, de fato, a formação da cicatriz. Bom, em questão do diagnóstico, ele é basicamente clínico, né? E a gente leva em conta os sinais e os sintomas clínicos dito anteriormente pelo Vitor, que é uma área hiperêmica, a gente tem um edema no local, o animal sente dor, também tem uma secreção purulenta. E com isso, na maioria dos casos, é possível a gente observar a larva do berne quando ela se aflora para respirar, como a gente mostra na imagem abaixo. O tratamento, ele basicamente, ele se consiste em quê? Na remoção mecânica dessa larva na ferida. Mas aqui indica-se injetar o cloridato de lidocaína na lesão a fim de minimizar a dor durante o processo da remoção. para que o animal não fique incomodado, porque só de ter a larva, de ter a lesão, esse animal já fica estressado. Também pode-se utilizar antiparasitários à base de ivermectina em dose única por via oral, a fim de que ele provoque a paralisação e a morte da larva, mesmo nas regiões mais profundas, garantindo, assim, uma melhor retirada dessas larvas. Após essa remoção, a gente deve realizar a sepsia do local, deve limpar e desinfectar. E, por último, a gente indica o uso de inseticidas tópicos à base de piretroides e organos fosforados. E eles são muito eficazes como larvicidas. Controle e profilaxia No controle da dermatóbia homens, é preconizado o uso de produtos que combatem ou repelem as moças que podem servir de vetores, ou tratamento quando as larvas já estão parasitando o animal. O tratamento deve ser iniciado no início do período de fiovozo, que é entre setembro e outubro. Para o controle das músicas, é indicado o uso de colosso furom, que é um ectoparadicida de contato, que pode ser associado com outros produtos injetáveis, quanto o Master LP, que é um endectocida. A importante medida de manejo que deve ser adotada é remoção e tratamento de esterqueiras, piscinas de decantação ou biodigestores, no controle de outras moscas. Mesmo que a dermatóbia homens não faça postura de ovos em fezes frescas, outros vetores utilizam essas fezes para completar seu ciclo de vida. Portanto, se for controlada a população de vetores, consequentemente, serão controlada a população das moscas da berna, que é a dermatóbia homens. Então, esse foi o nosso vídeo sobre dermatóbia. Esperamos que tenha aprendido pouco e muito obrigada pela atenção. E aí E aí